Is this a real life? Is this a fantasy? Call in the last time, you will pay for reality. Open your eyes, look up to this day. Estamos no Chuwi, hein? Muitos free shops, muitos. It's here, isn't it? It's where there's a change. We don't know how we're going to stop here to buy anything. Because there's a lot of people. There's a lot of people. And I think there's no place to stay. We'll try to go ahead a little bit. There's a lot of people. There's a lot of people. There's a lot of people. We don't know what we're going to do. We're going to be waiting for you. Ó, agora você pega o seu carro e vai direto pra praia, não volta mais não, tá muito quente. Esse comércio, eu achei que era um pouquinho maior, mas tinha mais loja, coisa assim. Eu, na verdade, eu pensava que era mais organizado, mais bonitinho, porque é zoadão mesmo. Na rua, o pau quebrando. A gente não tinha feito esse tipo de... A gente tinha uma feira, um camelô, né, essas coisas. A gente não tinha feito esse tipo de imigração, assim, né, de... É, de carro, né? De carro, é. Não, a gente já tinha feito o divã, mas não de carro sozinho, né? É. Aí fomos, levamos, eles fizeram o... Avaliaram lá o passaporte, carimbaram, nossa, o cara foi super tranquilo. O Daniel aproveitou e usou o banheirinho de lá, né? Então, se vocês são XXX como o Daniel, tem banheiro pra você. E vamos para a punta del diablo. Vamos ver aí nos próximos minutos do vídeo se vai dar certo, né? Vamos ver se a gente acha lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Filmada, finalmente, a pé, né? Depois de tantas filmagens de carro... Então, vou mostrar pra vocês, ó. Aqui tem muito campo, né? Então, a galera, ó, faz tudo. Tem muita gente fazendo campinha aqui. E assim... O quê? Poderia ter feito também. É, a gente, né? Pelo menos ia ser de graça. Era pra algum lugar, achava uma barraca. Olha, cara, que legal. Botou a casinha dele. E aí ia fazer amizade com o povo aí. É, ia mesmo. Olha lá, ali é punta del diablo já. Não, não, punta del diablo é depois disso aí. Caminhamos um pouquinho e tamo aqui na Praia Grande. Acho que é Praia Grande o nome. Praia Grande. Muito bonita. Sou praeiro, sou guerreiro. Quero mais o quê? Quero mais o quê? Tem que botar, né? Tem que botar um chartinho. Quero mais o quê? 報 Rs. A PR- A A A A A gente passou ali numa ventinha, panederia de pão e compramos uns pães aqui diferentes, agora a gente vai conhecer outra praia, estamos aqui no parque de Santa Teresa, estamos chegando hoje no Uruguai e aí já pegamos ali da fronteira e estamos dando uma olhadinha geral, agora vamos encarar esses pães aí, bem diferentes, olha só, isso aqui ó, duro demais cara, é meio que uma bolacha né, muito estranho, tem até um outro ali que é mais fofinho assim, vamos comer aí, depois a gente vai tchau. Olha que praia grande, mas essa não é a praia grande, essa é a praia, é a moça, 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 tipo de moça né, moça. Ali é aquele lugarzinho pra tirar o nome, tirar foto com o nome da cidade, ou da cidade não do parque. Já pensou se a gente consegue entrar no evento que tá tendo ali? Tá tendo um contrabaixo elétrico ali ó, aquecendo. Vamos subir ali pra ver. Olha aí a folha de ver se tem vaga num hostel, aqui bem no centro da, da, Santa Tereza, a gente viu aqui uma plaquinha hostel e ficamos curiosos, ela foi lá dar uma olhada ó. Acho que não tem lugar não, quer dizer não tem vaga né. Lugar muito gostoso, muito gostoso mesmo. Ali é o lugar onde eles chamam de capa da cia. E ali é onde vende as coisinhas e aqui é um jardim. Nossa, aqui é muito lindo. Ah, muitas emoções por vir hoje hein. A gente resolveu ficar num camping aqui em Ponta do Diablo, a gente não tem barraca. E vai ser assim ó, vamos ficar no carro mesmo. É, vai conectar, tem energia aqui do lado. Uma torrezinha, mas aí tem piscina, uma mega piscina. Tem wi-fi. Pergunte se a gente vai entrar agora. Vou entrar agora na piscina, morrendo de calor. E tem banheiro, tem, acho que dá pra tomar banho, tem tudo. Só não tem, só não tem a barraca. Então vamos ver como é que vai ser, vamos ficar aqui mesmo. Dá início. Destaimo. É história real. Já está l purple. É isso é como é que vai ter em uma época duração? Coira em genetics seja эп plano. Destaimo. Destaimo, essa é a backstory. Não tem a ver a 늦 simples outlet, não é? É isso que vai ter Site für falar para você? Olha o nosso quarto, 5 estrelas que a gente ficou hoje, cama confortável, olha aí, botamos aqui na frente uma canga, para a gente ter um pouco mais de privacidade, porque aqui do lado do carro a gente tem esse vidro com isso filme, então dá para ver tanto, aí estamos aqui no camping, ficou muito mais barato e é onde tinha vaga para a gente poder parar o carro e dormir um pouco, a gente vai curtir mais a praia ali do Punto del Diablo e vamos depois para a piscina, vamos tentar usufruir um pouquinho desse camping já que a gente até pagou para ele, para ficar nele e a gente se vê aí no próximo vlog, até lá, falou tchau. Tchau. Tchau.